Está previsto para iniciar em 2020 o teste em voo com o demonstrador tecnológico 14X, um protótipo usado pela Força Aérea Brasileira para desenvolver um motor que possa atingir velocidades de 12 mil km por hora, uma velocidade 10 vezes mais rápida que o som. Esse projeto pode revolucionar a propulsão de veículos espaciais. O site da FAB na internet apresenta vídeos e fotos do equipamento e explica a importância e vantagens de desenvolver essa tecnologia do Profiper 14X, um motor de propulsão hipersônica aspirada. Quem quiser acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia pode acessar a página e conhecer também outros projetos da FAB, como uma imagem 3D do caça Gripen-NG.